O Marcelo deixou claro que é possível fazer política só com o povo atrás dele, com pessoas pensantes, com pessoas que querem mudar também. A aliança do Marcelo é com a rua, é com a cabeça da sociedade. A aliança do Marcelo é com quem realmente quer que o Brasil melhore, quer que o Rio de Janeiro melhore. O Marcelo é a mudança, o Marcelo é exatamente a política sem politicagem. É o cara que não está pensando se beneficiar, o cara que não está querendo enriquecer, é o cara que está querendo mudar.